da igreja de Cristo, eu vou pedir bastante atenção, porque eu só sou responsável por aquilo que eu falo, Miguel, abre para mim por favor, não aí a gente abre daqui a pouco, em Atos capítulo 17, versículo de número 24, porque desceu fresquinho aqui, apesar de ser uma frase bastante conhecida, porque o tema é muito polêmico, há muitas pessoas entrando novas agora, o evangelho alcançando várias dimensões, várias camadas da sociedade, e é preciso eu repetir algumas coisas que os senhores já conhecem já de algum tempo, o tema da nossa mensagem é, o Deus inventado pela religião evangélica, eu vou repetir, o Deus inventado pela religião evangélica, deixe começar antes de ler, o Deus que se prega na igreja evangélica, ele não existe, é uma fraude, é um engano, é um mito, aonde só um se beneficia, é o pastor e a sua família, os batendo em portas, o que nunca liberta, e eu vou provar por meio da palavra, que o que se prega dentro desses lugares, é um factoide, é um engano, é um engordo, que vem aprisionando vidas, anos a viu, nesse país, nos países mais desenvolvidos, a igreja evangélica não entra, ela é um sucesso em Ruanda, nos países pobres, nas camadas sociais inferiores, aonde as pessoas estão fragilizadas nas suas emoções, o evangelho dos evangélicos, não tem o evangelho, só tem dentro das igrejas e nos seus ídolos, a igreja de Cristo, não tem estatuto, porque quando eles pregam e dizem, aqui vocês tem que obedecer os estatutos internos, aqui não tem estatuto interno, a igreja de Cristo tem o evangelho que deve ser aberto, se você quer se reunir ou congregar, já não é mais um problema do dono da igreja, que são vidas, mas vamos a palavra, o Deus que fez o mundo, e tudo o que nele existe, sendo ele senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, habita ou não habita? E o que o crente vai fazer lá? Se ele não habita lá? Quem foi que te disse que você tem que ir para uma igreja evangélica buscar Deus? Se aqui diz que ele não está lá? Nenhum teólogo conseguiu me responder isto? Nenhum professor da escola bíblica dominical conseguiu confrontar essas verdades e diga pelos meus lábios? Isto está aqui há centenas de anos, e cada lugar que eu passo disse, aqui é a casa do Senhor. Você entrou agora no santuário de Deus. Ué, mas aqui a palavra diz o contrário de vocês. Ouça, os pastores falam o que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que as igrejas é a casa de Deus. Quem diz isso são os pastores, que querem te aprisionar, te manter membro, cativo. Eu fui liberto ali. O Senhor pode falar o que quiser, eu só sei o que o Espírito Santo me diz. Então o Espírito Santo, o teu Espírito Santo, tem duas palavras. Porque o Espírito Santo da Bíblia diz que Deus não habita lá. O teu diz que habita lá. E aí vai os álibis. Mas eu fui liberto lá. Eu fui liberto na cruz. Mas eu fui batizado lá. Eu fui na cruz. Eu fui abençoado lá. Eu fui na cruz. Eu aponto para ele. Mas eles deixaram de adorar mais a criatura e deram... Adoraram o Criador e adoram mais a criatura. Ele é o pai da fé. Paulo, começando o Evangelho, diz que é Abraão. Ele estava ainda na transição, né? Diz que era Abraão, o pai da fé dos judeus. Depois, lá na frente, ele cresce na graça e diz. Olhando para Cristo, gente. Que é o autor e o consumador da fé. Já mudou. Era Abraão, o pai da fé, na transição. Saindo da lei para a graça. Ele cresce e diz. Opa! Tem que olhar para homem nenhum. É para Cristo. O autor e o consumador da fé. E quando você estampa essas verdades no peito daqueles que... Eles têm orgulho de dizer. Nós somos da palavra. Nós somos como bereanos. Ah, você é como bereano. É! Mas se você é bereano, você está indo aonde? Estou indo para a casa de Deus. Qual? Qual casa de Deus você está indo? Não estou dizendo? Que o Deus evangélico não existe? Você redobra ali a esquina, sabe o que eles dizem? Essa é a casa de Deus. Você dá uma ou outra ali? Aqui é a casa de Deus. Você vai ali em São Paulo? Fizeram um tempo? Essa é a casa de Deus. A casa de Deus de parede? Ele mora aí? Mora. Quando entrares aqui, tirar os alpacas dos teus pés. Porque o local que você está é santo. Eu vou ler novamente. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. 25, 25. Ah! Ah! É o que ele é? É o que ele é? É o que ele é? Ah! Cadê os crentes, hein? Leia, 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 leia! Diz que ele, o que é? O que é? Esse é o Deus que fez o mundo. Não é o Deus que a igreja inventou. A igreja que o Deus inventou é diferente da Bíblia. O Deus que fez o mundo não habita em templos. O Deus que a igreja inventou diz que ele mora num templo. Lá existe igreja que é assim. O varão senta aqui e a mulher senta aqui. Que é a casa de Deus. Respeito com a casa de Deus. Olha a reverência. Diz que esse Deus que fez o mundo não habita em templos. Leia comigo. Diz que o Deus que é Senhor dos céus e da terra não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa ele precisasse. Uau! Que minha avó disse, eu estou servindo a Deus. Professores da escola bíblica dominical que nunca me ensinaram isto. Me ensinaram um Deus às avessas. Um Deus totalmente diferente. da palavra. Me ensinaram um Deus que só aponta para os púlpitos. Para a liderança. Aram Deus como ele é. E eu vou dizer uma frase que eu sei que choca, mas para chocar mesmo. Eu sou ateu no que diz respeito ao Deus evangélico. Eu não acredito no Deus evangélico. O Deus evangélico não é o Deus da Bíblia. O Deus evangélico sempre precisa de alguma coisa. O Deus da Bíblia... Grifa para mim, por favor, Miguel. Como se de alguma coisa ele precisasse. O Deus evangélico sempre precisa de que você esteja no culto. Sempre precisa que você vá buscá-lo no monte. Sempre precisa que você faça um jejum. O Deus evangélico precisa do teu dinheiro. Precisa do teu sacrifício. Precisa que você se veja miserável. Porque quanto mais miserável para o Deus evangélico, é melhor. O crente fazer uma academia é ruim. Não pode. Não pode. Acudir a vida deles. O que mais tem. Porque vive um Deus falso. Olha lá. Olha lá, meu irmão. Está na tua Bíblia. Eu vou dar 30 segundos para você abrir a sua Bíblia. Porque tem um que disse assim. É, esse telão do Senhor aí só existe aí. Porque a minha Bíblia é diferente. Deve ser mesmo.